Battle Royale é a nova moda entre os jogadores de hoje em dia e que tal jogar um jogo totalmente diferente? Já pensaram em jogar um jogo aí de Vampiro Battle Royale, galera? Isso mesmo, rapaziada! Galerinha, eu sou o Israel aqui do canal Gamer Extreme, estou de volta aqui com vocês com Vampire, galera! Um jogo exclusivamente de PlayStation 5, Play to Play, isso mesmo, um jogo gratuito! Você que tem seu PlayStation 5 é só entrar lá e baixar para poder se divertir, é isso mesmo, galerinha! Um jogo de Vampiro, diferente, né? Então bora conferir comigo aqui essa gameplay, então não esquece de deixar o like de vocês aí, que ajuda demais o crescimento do canal! Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nada! Então bora lá conferir essa novidade, roda a vinheta! Então, rapaziada, bora lá dar uma olhada aqui nesse jogo, a gente já está aqui na parte aqui como se fosse uma base, onde a gente consegue esperar a partida carregar, beleza, galerinha? O jogo tem um gráfico muito bonito, cara, eu gostei demais aí do jogo! Vou mostrar aqui para vocês que ele tem tanto qualidade de desempenho quanto fidelidade de gráfico, tá? Vamos ver aqui onde vai certinho! Menu, menu de jogo, configurações aqui, gráficos, estão vendo ali que a gente está em desempenho, vou mudar aqui para a fidelidade gráfica aqui para vocês verem, configurações, aplicar, confirmar... Cara, está muito legal mesmo, cara, está muito legal mesmo, tem até reflexo ali no chão, não sei se o jogo tem ray tracing, tá? Mas olha aqui para vocês verem que está sensacional! Termos gráficos do jogo é muito bacana! Vamos falar agora um pouquinho aqui das classificações que tem, os personagens que tem aqui, ó, vamos mudar aqui... Tem passe de batalha, tá? Igual todo jogo que está vindo agora, está vindo com passe de batalha, isso daqui é padrão, principalmente quando o jogo é gratuito, a única forma dos caras ganharem dinheiro dentro do jogo é passe de batalha. E dá todas essas coisas aqui, os personagens de a gente são bem personalizáveis, tá? Dá para pegar tanto homem como mulher ali e transformar o nosso personagem, tem as roupas... Então, cara, é muito legal, o jogo se baseia como se fossem várias facções vampiras que estão em guerra, então a gente cai num mapa, para quem não conhece o que é Battle Royale, já vou explicar já um pouquinho do que eu sei. Battle Royale, nada mais nada menos, é do que um jogo onde você vai lutar dentro de uma arena, uma arena gigante, como se diz assim, né? Você cai dentro do mapa sem nada, você tem que lutear, nesse jogo aqui você cai com seus poderes, tá? Mas a maioria dos jogos você cai sem nada e você tem que lutear ali, catar arma, cada arma tem um tipo de raridade diferente, a raridade vai ser de acordo com a cor ali para você ver. Quanto mais alta a raridade do produto, que você pegar a arma ou o que for, você vai conseguir ter mais dano, mais precisão, é aprimoramentos de arma, arma com mira, essas coisas assim. Olha aqui para vocês verem, a gente consegue personalizar totalmente aqui, cara, nosso personagem, olha que bacana. Consegue mudar o estilo de corpo, cabeça, se você quer ele mais moreno, japonês, normal, mais branquelão, é o jeito que você quiser, muda o cabelo, estilo do cabelo e assim por diante. Para não perder muito tempo aqui, vocês já viram que dá para mudar do jeito que vocês quiserem. Também tem como você mudar sua roupa, que bacana, essas daqui são poucas roupas que a gente tem, que a gente acabou de começar o jogo praticamente. E temos aqui as categorias, cada categoria tem dois personagens, estão vendo aqui que são dois personagens, aqui mais dois, aqui mais dois, e esse daqui que é um personagem novo aí, que acabou de entrar dentro do jogo. Brutal, o Brutal, o poder dele é essa investida, como vocês podem ver aqui no vídeo, você consegue ver aqui, investida. Essa daqui é a habilidade do Brutal, então ele dá uma investida para frente para você pular aí nos telhados, é muito bacana. Segundo poder dele ali do Brutal, é esse daqui, que ele consegue regenerar a vida mais rapidamente, está vendo ali que ele regenera a vida rapidinho, né? E o terceiro dele aqui, é essa onda de choque, que você dá essa onda aqui, e ela meio que desvia as balas, e quando pega no inimigo ali, Rancundon até considerava impulsionando ele para trás. A outra aqui, dessa mesma categoria de vampiros aqui, tem esse mesmo poder da impulsão, só que aqui o segundo poder ali, já muda, o poder passivo do personagem. Isso daqui é uma habilidade passiva, que é uma habilidade que você não tem que ativar, tá? A habilidade passiva é sempre uma habilidade que você não tem que ativar, essa outra habilidade aqui também você vai conseguir ativar. Seria esse soco no chão, impulsionando os inimigos para frente. Segundo a categoria de vampiros aqui, é essa daqui. O poder dele aqui é nada mais nada menos do que você ficar invisível e se transformar num vulto ali, ó. Ele ganha velocidade. Segundo o poder dele aqui, passivo dele aqui, desse vampiro aqui, quando você abaixa, você fica semi-transparente. Estão vendo ali que não fica 100% transparente, tá? Claro que se a galera olhar tudo certinho ali, vai ver ele certinho. O terceiro poder, que não é uma habilidade passiva desse daqui, você joga uma bomba, uma bomba adesiva, como se fosse uma centex. Você cola ela ali na parede e ela explode uma granada de gás quando o inimigo passa. Aqui a mesma coisa daquele ali, porque são duas categorias iguais. Aqui a habilidade passiva desse daqui, você consegue ver o rastro de sangue, tá vendo ali, ó. Você consegue perseguir o seu inimigo com esse rastro de sangue, então você não perde o seu inimigo muito fácil. Essa é a habilidade passiva do personagem, não precisa você ativar, você o tempo inteiro já vai estar com isso ativo. Essa outra habilidade dele aqui é você jogar uma bomba que você vai ver, é tipo como se fosse um rastreador, entendeu? O personagem passou ali dentro, ele vai ser explotado no mapa aí pra você, através das paredes. O outro personagem aqui seria as sereias, que elas são muito bonitas, personagem muito bonito, aqueles vampiros bem bonitão, Edward da vida, tá ligado? Então, seria mais ou menos isso daí. A habilidade dele, você crava o seu vulto no lugar onde você quer que apareça. Quando você aperta o botãozinho ali, você vai pra cima, tá vendo? E o legal desse daqui, galera, é que a habilidade passiva dele também é bem interessante. Olha aqui pra vocês verem. Como a gente é vampiro dentro do jogo, e é um Bater Royale, pra você recuperar a vida, você tem que sugar os humanos. Pra sugar os humanos, se você sugar um humano perto do outro, o que vai acontecer? Ele vai ser alertado e você vai ser explotado no mapa durante um minuto. Então, esse personagem aqui, você pode chegar perto de vários humanos, e você não vai ser alertado, porque os humanos vão ficar tão encantados que eles não vão gritar ali. A habilidade ativa dele, a segunda, é como se fosse uma granada de luz. Sabe aquela granada de impacto de luz? Então, é isso mesmo. Você ofusca a visão dos seus inimigos. Outro personagem sereia aqui também, seria a musa aqui no caso. A habilidade dela, vocês já viram ali. A segunda habilidade dela aqui é interessante pra sobrevivência solo, tá? Tá vendo que quando você for abatido, você pode jogar seu vuto e teleportar perto dos seus amigos ou longe do seu inimigo. Cara, ela se regenera muito rápido, muito mais rápido aí do que os outros, e você volta com todas as habilidades no máximo, tá? Ela também consegue curar os aliados, só que ela não pode ser interrompida durante esse processo. Quando ela é interrompida, ela sofre dano a mais. Mas você consegue curar seus aliados, deixando a vida deles no full e recarregando suas habilidades. O único personagem sozinho tá sendo o Sicário por enquanto, tá galera? O Sicário também, ele é bem apelãozinho. Você consegue aqui ativar um poder que você coloca um escudo, como se fosse uma blindagem, tá vendo? Olha ali pra vocês verem no videozinho. E aí você consegue recarregar sem levar dano. Cara, isso daqui é muito complicado. Eu já peguei uns caras de frente que isso daqui foi bem embaçadinho. A habilidade passiva do seu personagem é ganhar velocidade, cara, e tirar a velocidade dos inimigos. Então pra você pegar corpo a corpo é bem interessante. Outra habilidade do seu personagem aqui também vai ser que você dá uma impulsão, você tira toda aquela habilidade dele usar. As habilidades vampiras. Essas daqui são as categorias que tem dentro do jogo aí, totalmente gratuita. Você entrou, você já pode pegar qualquer personagem desse daqui pra você jogar. Se você tiver num squad, cada um tem que escolher um diferente. Não pode todo mundo com o mesmo, tá galerinha? Tem as missõezinhas aqui pra você evoluir. Tem os diários pra você ver o seu progresso. Sua comunidade, atualizações, notícias, tudo sobre o jogo e o espaço de batalha. Espero ter contado tudo pra vocês aqui um pouquinho sobre isso daqui. O gráfico tá bem legal. A gente vai entrar um pouquinho aqui na partida pra vocês verem como que o jogo é. Você vai apertar o R1 aqui. Eu estou no modo solo. Se eu quiser ativar o modo trios aqui, ó. Tão vendo, ó. Tem um modo tutorial aqui que a gente consegue fazer um tutorial básico aqui. Que a gente consegue mostrar pra vocês o mapa. Tem um modo aqui que você vai jogar solo, como se fosse um Battle Royale ali. Você jogando o seu Call of Duty sozinho. E tem o modo trios aqui, ó. Vou habilitar o modo trios aqui que eu acho bem legal. E começa a contar ali. Assim que achar a partida a gente troca mais uma ideia. Então, rapaziada. Acabamos de achar uma partida aqui. Bora lá ver como é que é. Pra mostrar pra vocês. Lembrando vocês que eu não sou muito fã de Battle Royale, galera. Eu estou trazendo esse jogo aqui pra vocês. Pra vocês terem um pouquinho mais de novidade sobre o mundo gamer. A gente vai nascer ali. Estamos em três players. Igual vocês estão vendo aí. Eu e mais dois. E agora a gente pode escolher a nossa categoria. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou testar aqui. A musa. Musa não. Vou de sereia. Vou de sereia aqui. Faltar um player. Escolher ali o personagem que ele quer. O nosso já está tudo certo. A galerinha já está evoluída. Lembrando vocês, galera. Que como é um jogo exclusivo de nova plataforma Playstation 5. Está sendo mais raro você, dependendo do horário, encontrar players, tá? Então, vai demorar dois a três minutos aí pra vocês encontrar. Olha aí nosso personagem. Cara, está insano o gráfico desse jogo. Sinceramente mesmo. Eu achei muito legal, cara. É muito legal. Pater Royale você lutia. Tem bastante loot, tá? Você aperta aqui o botão no meio e você consegue ver aí. Através das paredes. Consegue enxergar os humanos. Vou tomar o sangue dele aqui pra vocês verem, ó. Cada humano diferente ali. Ele vai dar um pouquinho de habilidade. Um pouquinho mais rápido. Um pouquinho mais de vulnerabilidade. Um pouquinho mais de agilidade. Vou tentar lootear aqui pra vocês verem. Claro que vocês sabem que o jogo de... O jogo looteado é foda. Eu não gosto por causa disso, cara. Eu acho que é uma roleta russa. Às vezes você cai com um equipamento muito bom e você leva um tiro no final lá de um cara que não tem nada a ver com o seu combate. Isso aí deixa meio broxante. Pelo menos pra mim. Um pouquinho mais aqui. Vou sugar um pouco dos humanos aqui, cara. Mais dois de vida por segundo. Ele sobe as paredes calando. Olha que bacana que é, ó. Sobe a parede escalando. E vai fechando, cara. Todo jogo de Battle Royale, estão vendo ali que tá vindo uma névoa? No final tá todo mundo junto ali numa treta lascada, né? E como tem poderes, é um pouquinho mais complicado ainda, né? Movimentação do jogo é boa. Eu só senti que às vezes eu acho que eu entro com uns caras aqui que é gringo, tá? Isso aí que é o foda. Vamos usar nossa habilidade aqui pra ver, ó. Olha pra vocês verem, ó. Aí, em 10 segundos eu volto pra lá. Ou eu posso voltar instantaneamente a hora que eu aperto a habilidade de novo. Vocês viram? 20 segundos pra recarregar a nossa habilidade. E os caras somem muito rápido, cara. Manego lá do outro lado. Manego lá do outro lado. Tá lá em cima da torre. Manego lá do outro lado. Vai trabalhar. o equipamento azul ali, vamos ver se nós... só munição cara, estamos na beirada da seiva, ah, tem mais uma arma aqui vou colar nos parceiros uma pistola e uma 12 cara, putz olha só galerinha, como que salva os parceiros, você vem até aqui, segura o x, x não né, o quadrado boa, salvei ele, pelo menos salvei o cara, deu pra demonstrar aí pra vocês que o jogo é em equipe vamos ver, vai fechar lá num curtinho espaço lá, hein a treta tá feia, a treta tá feia, gurizada não tem colete, cara nossa, vai fechar em campo aberto, cara tem nove jogadores boa, vocês viram ali? sem vida opa, caí, caí, tem mais um aqui, ó tenta me arrastar lá pro cantinho vai, recupera, regenera, regenera, regenera tem que segurar, tem que segurar tem que segurar, tem que segurar esse aqui embaixo tá lá em cima também recuperando de pouco cara, fechou num lugar onde não tem muito o que fazer, mano, ou eu vou, o cara vem vai fechando cada vez mais, cara vamos tentar morrer pela safe vamos tentar ganhar do jeito que der pra ganhar, mano o cara tá em cima e eu tô aqui embaixo se eu sair ah, mentira, galera ai, quase deu, quase deu, quase deu, quase deu vamos eliminado, ficamos em segundo tá valendo cara, muito bacana, galerinha o joguinho é bacana pra caramba vale a pena você baixar aí pra poder dar uma olhada pra ver como é que é você volta ali pro menu ou você pode começar outra partida solo, fazer tutorial aprender um pouquinho mais do jogo eu mostrei o mais breve possível aí pra vocês aí um pouquinho desse jogo aí que é free to play totalmente gratuito aí pra galera é só entrar lá se você tem o playstation 5 baixar e se divertir e se você tá gostando do conteúdo que a gente tá proporcionando aqui pra vocês não esquece de deixar o like de vocês que isso aí ajuda demais o crescimento do canal se você ainda não é inscrito já se inscreve ativa o sininho de notificação pra não perder nada que toda semana tem conteúdo novo pra vocês live 3 vezes por semana e muito mais então fiquem com Deus até o próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau